Música Alô, rapaziada, e aí, tudo bem? Ah, é, hoje você vai ficar por dentro da derrota do meu peixe, ô Caio, mas que coisa, hein? Tudo bem? Te conta. Não deu, né? A gente começa a torcer e depois você vai ficando, viu o primeiro tempo, o segundo tempo, viu uns pedacinhos lá, mas que coisa, o Santos perdeu 1x0, 1x0. Já, já a gente vai falar desse jogo aqui, pode ficar tranquilo que o senhor vai falar, vai falar de Santos, o Ivan, vai mostrar isso. Vai mostrar o gol do Atlético? Vamos, vamos mostrar. Acho que vou mostrar umas duas vezes pra gente sofrer um pouquinho mais. E você que tá aí em casa, venha ser o nosso Camisa 12, participe com a gente, mande a sua corneta, a sua sugestão, sua pergunta pra mim e pro Caio, quero saber o que você está achando do nosso programa. Aproveita pra falar das finais, né? Porque nós vamos ter as semifinais agora, no final de semana, e isso é importante pra decidir quem é que vai pra grande final do Campeonato Paulista desse ano. O nosso telefone é o 991-4378-91. É só você mandar aí o nosso SBT Zap. Tá tudo bem com você? Beleza, Nantes? Tudo bem. Beleza. Tirando o jogo de ontem, o resto tá tudo bem. Tirando o jogo, né? Mas a gente já falou ainda ontem que o Atlético era perigoso dentro de casa, né? É verdade. Mas deixa eu dar um detalhe pra você. Todos os times que jogaram no meio de semana, que estão participando da semifinal, perderam. Palmeiras perdeu, 1x0. Corinthians perdeu, 1x0. E o Santos também, 1x0. Exatamente. Quer dizer, ninguém pode falar de ninguém. Só o São Paulo que não jogou, né? Não, o São Paulo não perdeu porque não jogou. Porque não jogou. É. Mas os outros todos perderam, é verdade. Uma coincidência interessante aí pro mata-mata. Pro mata-mata, é verdade. Vamos começar a falar do Palmeiras? Porque o Palmeiras enfrenta o São Paulo e você sabe que vai ser um jogo difícil. O jogo vai ser no Allianz Parque, às 4 da tarde, do domingo, pelo segundo jogo das semifinais do Paulista. E o Bruno Henrique, que é volante, que é o capitão do Palmeiras, falou sobre a expectativa e o que representa essa decisão, esse choque rei pra ele. Vamos acompanhar. Vai lá. Vamos jogar em casa, né? Com a força do nosso torcedor. Sabemos que nós em casa temos um retrospecto muito bom com o nosso elenco, com a nossa torcida. Aproveitar esse fator casa pra gente poder fazer um grande jogo, um grande clássico e sair com a classificação. Então, uma vitória simples nos dá essa oportunidade. Claro que a gente tem que jogar muito, fazer muita coisa no domingo pra gente poder sair com a classificação. Então, trabalhar bem esses dias que a gente tem pra trabalhar, extremamente focado nesse jogo de domingo pra gente fazer uma grande partida e ir pra final. No futebol a gente vive sempre disso, quando perde é um drama e quando ganha é uma festa. Então, é claro que a gente sabe dessa situação, é um jogo eliminatório. Então, a gente tem que entrar com atenção redobrada sobre isso e saber respeitar também o São Paulo, que é uma grande equipe e a gente fazer o nosso trabalho, fazer o nosso trabalho bem feito. Como eu disse antes, diante do nosso torcedor, jogando na nossa casa, pra gente poder fazer um grande jogo. E segunda-feira a gente tá contente, né? Contente por estar indo pra mais uma final. Esse garoto tem jogado bem, né? Joga bem. A gente tem que dizer, olha, o time do Palmeiras tem um time redondinho e esse menino, ele é uma peça fundamental dentro do time do Palmeiras, né? Tanto é que ele é o capitão. A gente sabe que ele é um cara que realmente dá o toque ali, conduz o seu time. O que você acha desse jogo, hein? Acho que vai ser jogão, Inês. Um fator interessante, eu acho, é a questão do retrospecto no Allianz, né? A gente até tava falando ali na redação, antes do programa, que o São Paulo nunca ganhou do Palmeiras no Allianz. Então, tem as duas questões. Pode ser um combustível pro Palmeiras, pra tentar manter essa hegemonia dentro de casa, mas também pode ser um combustível pro São Paulo, pra tentar quebrar isso, pra tentar surpreender realmente o Palmeiras jogando na arena e com a molecada jovem, querendo mostrar futebol realmente. Pode ser uma coisa que o São Paulo use, de repente, no vestiário, na pré-eleição, pra estimular os jogadores a fazer um bom jogo, né? Acho que vai ser um jogão... É difícil falar. São duas equipes, assim, que tão jogando um futebol bom no Paulista, entram pra atacar. Eu aposto que o São Paulo também não vai ficar atrás, mesmo jogando fora de casa. Vai tentar buscar o resultado. E acho que é clássico, é 50-50 ali, o Hernandes. É, eu acho o seguinte, eu acho que o Palmeiras é ligeiramente favorito. Ligeiramente. Até pelo primeiro resultado. Eu acho que ele é ligeiramente favorito, o Palmeiras. Joga em casa. Embora a gente fala isso, o Palmeiras joga em casa, mas esse negócio de jogar em casa o Palmeiras é meio esquisito. O Palmeiras perde muito dentro de casa. Perde. Não perde pro São Paulo. Eu acho que sete jogos, é isso? São sete jogos. Sete jogos que não perde pro São Paulo do Aliança. Mas você também fez o contraponto legal. Porque, de repente, o São Paulo fala, não, agora nós vamos ganhar. Vamos ganhar nesse momento, que é um momento tabu. Ao longo da competição, aquilo que era o São Paulo, eu já diria absolutamente assim, sem errar, que o São Paulo estaria fora. Mas pelos dois últimos jogos das quartas de final, das oitavas de final, vamos dizer assim, eu acredito que o São Paulo hoje tem uma melhorada. Tem uma melhorada. E é legal, acho que até pro campeonato é um combustível a mais, né? Você vê o São Paulo reagindo, o Santos também tá jogando futebol legal, apesar da derrota ontem, mas teve reservas, depois a gente vai falar. O Corinthians é um time bem mais equilibrado, o Palmeiras com um ataque muito bom. Acho que ver os quatro grandes realmente num momento bom, o São Paulo acredito que é o time que tá se reerguendo, mas que tava no pior momento e que é entre os quatro é o que tá mais abaixo hoje. Mas mesmo assim, não tá jogando mal. É interessante pro campeonato, né? O Paulista, principalmente, que acaba sendo desvalorizado, às vezes, pelos grandes, a gente vê esses quatro equipes brigando pela vaga, isso dá uma apimentada mais legal no estadual, né? É, e nós falamos do Palmeiras, agora vamos falar do São Paulo. O Tietê foi apresentado no São Paulo e falou sobre a escolha de voltar ao Brasil. E esse relacionamento que ele tem com o técnico Kuk, ele fala que é importante esse relacionamento. Quer ver? Sobre eu ter escolhido voltar, sim, foi uma decisão minha, né? Tive até uma conversa com o presidente do Dinamo, a princípio ele não queria que eu saísse do clube, mas foi uma decisão minha. Eu escolhi o São Paulo e o São Paulo me escolheu, então eu tô feliz de estar aqui. Bom, uma coisa que eu aprendi desde pequeno com os meus pais é ser grato com as pessoas, pelas coisas que elas fazem na nossa vida, pelas atitudes que elas têm. Então, quando uma pessoa me ajuda, é obviamente que eu vou ser grato com ela para sempre. Minha relação com o Kuka, ele confiou em mim, me colocou para jogar, né? No momento que eu chego no Palmeiras. Como eu já disse antes, eu fiz o meu melhor, tentei ajudar em várias posições e tô aqui no São Paulo agora também para isso. Como eu disse, espero que a gente possa fazer grandes jogos. O clube dispensa comentários sobre a grandeza. Então, que a gente possa fazer grandes jogos e conquistar bastante coisa aqui. Um detalhe, né? O Tietchan, ele tá em forma, isso é importante, porque ele tá em forma. Sim. E é um jogador que faz realmente a diferença. Antes do Caio dar a opinião dele, só dizendo o seguinte, São Paulo terá uma tarefa muito complicada contra o Verdão. Primeiro, o Tricolor nunca sequer empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. A gente já falou aqui. O estádio foi inaugurado em 2014 e são sete vitórias do Palmeiras, com 21 gols sofridos pelo São Paulo. Vale lembrar que o Palmeiras quebrou um tabu de 16 anos no ano passado, vencendo o São Paulo no Murubi. Então, futebol é isso. Altos e baixos. Que lindo, né? Você até fica uma temporada e quando pende pro seu lado, pende mesmo. Vamos ver o que vai dar agora. Exatamente. A gente falou do retrospecto aqui do Palmeiras, mas o São Paulo também tinha esse retrospecto, né? Sobre o Tietchan, o Hernandes, a gente até falou aqui no decorrer da semana, é um jogador que está em forma, é um jogador que preenche muito bem o meu campo, né? Sabe sair pro jogo, mas também sabe fazer a marcação se for preciso. Mas eu vejo o valor pago por ele, 5 milhões de euros. Mais ou menos, eu acho que foi um pouco caro. Acho que o São Paulo poderia ter buscado opções no mercado, talvez um pouco melhores, pra aquela posição específica que ele atua. Mas eu acho que mesmo assim é um bom reforço. É um cara que joga muito bem, que corre bastante e acho que vai... O time que o Cuca tá montando é um time bom. O Cuca já conhece ele, jogou com ele no Palmeiras. Espero que ele seja o Tietchan do Palmeiras, né? Na Europa ele quase não jogou, por isso até que decidiu voltar pra pegar ritmo de jogo, pra realmente tentar se reerguer na carreira, né? Mas eu acho que tem futuro. É um jogador muito bom, já mostrou isso aqui no Brasil, então o Cuca vai saber usá-lo muito bem. Verdade. Aliás, esses jogadores que estão chegando do São Paulo vão ter que mostrar futebol, viu gente? Vai ter que jogar. Porque o São Paulo tem essa meninada aí que tá vindo da base, e essa meninada vem com muita vontade. Moral, molecada. Então, vai ter que jogar e jogar muito. Hernandes vai ter que jogar muito, Pato vai ter que jogar muito, não tem disso. Exatamente. Vitor Bueno vai ter que jogar bastante também, não é verdade? Exatamente. Legal, gente. Nós vamos agora pro intervalinho. Aqui é rapidinho, já já a gente volta com muito mais. Já sei, você tá aí em casa perguntando, Ah, será que não vai falar da derrota do Santos do Hernandes? Vai, vai, vai falar. E mostra o gol também, pronto. Vamos sofrer outra vez. Estamos de volta com o SBT Esporte. Gente, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos e tem um recado especial pra você que, de repente, tá construindo, tá reformando a sua casa, o seu salão comercial. Olha, é muito importante ter um profissional credenciado do CREA pra acompanhar a sua obra, é isso. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, que é a ART. Você tem dúvidas? Então acesse o portal do CREA, www.creasp.org.br ou www.iaanap.com.br Profissional especialista é sinônimo de segurança pra sua obra e muita tranquilidade pra você. Bom, e vamos voltar aqui pro nosso futebol, vamos voltar aqui pra Copa do Brasil. Tem que votar mesmo? Pode falar, pode falar. Tem que falar isso? Tem que falar, tá no PP, tem que falar. Sabe o que eu vou falar pra você aqui, olha? Eu estou errando todos os meus últimos palpites. Eu tô com medo até de jogar errado na Mega Sena e, de repente, ganhar. É verdade. Depois você me fala. Depois eu falo os dúvidos, tudo invertido. Tentar brincar lá. É, vai dar certo. Só se for, né? Meu peixão foi muito mal ontem, rapaz. Vamos acompanhar o jogo, vamos lá. Olha só que imagem linda. 10 mil torcedores lotaram o estádio Antônio Ascioli. Aliás, foi um recorde esse ano. Casa cheia e o Dragão tratou de agradar a torcida. Duas vezes com Pedro Raul, mas ficou no quase. Mas o Santos, mesmo com o time reserva, apertou o Atlético. No primeiro tempo, os dois times se revezaram no ataque. O Atlético, claro, buscava um placar mais positivo, porque jogava em casa e tinha que pensar na segunda partida, que vai definir a classificação para a próxima fase. E passar pra frente significa muito dinheiro. Quem classifica aqui, Atlético ou Santos, vai embolsar 1 milhão e 450 mil reais. Então, o jeito é correr atrás do dinheiro e do resultado. No finalzinho do primeiro tempo, o Santos quase marcou com Sacha. Moraes salvou em cima da linha. No segundo tempo, o Jorginho mostrou a cara com este chute na trave. E logo depois, o Santos perdeu o jogador Gustavo, que foi expulso. Aí, o Atlético aproveitou e cresceu no jogo. Marque aí. 38 minutos, cruzamento na área. Jorginho, de cabeça, fez 1 a 0 para o Atlético. Pode comemorar. Atenção, pare o lance. Vamos voltar no tempo. No último domingo, Vila e Atlético, Jorginho também marcou de cabeça. Tá aí, então, o salvador atleticano. No finalzinho, tabela de Jorginho e Reginaldo e quase, quase, quase. Ficou, assim, 1 a 0 para o Atlético. O badalado time do Santos, comandado pelo argentino Jorge Sampaoli, que já treinou as seleções do Chile e da Argentina, perdeu. Agora, o Atlético vai decidir a vaga quinta-feira que vem, lá em Santos. E pode empatar a partida. E atenção, meninos do Atlético. Um empate ou uma vitória vale 1 milhão 450 mil reais. Graças a Deus que isso goou, ajudou o Atlético a sair com um grande resultado, né? Agora vamos com a vantagem para São Paulo para buscar essa classificação. Os jogadores estão de parabéns. Todo mundo com muita humildade, todo mundo com muita união. Um se doando pelo outro, um correndo pelo outro. Essa união, eu acho que faz a diferença e deixa o nosso torcedor satisfeito. É, meu amigo Caio, falar o quê desse jogo? Eu vou dizer uma coisa. O Sampaoli, você viu o que ele falou ou não? Tudo aquilo que ele falou ali, eu não entendi. Entendi mais ou menos. Eu não entendi nada, não entendi nada. Mas provavelmente ele deve ter dito isso. Ele falou, perdemos o jogo. Simplesmente. Perdemos de 1x0, simplesmente perdemos o jogo. Então perdeu de 1x0 o time do Santos, sabe? Eu acho que os jogadores estão entendendo mais o Sampaoli, viu? Mas acho que acontece, né? A gente tinha falado ontem aqui que o Atlético-Guanense era um time forte dentro de casa. Um time que joga muito para frente, né? Tinha 35 gols em 9 jogos na temporada, se eu não me engano. Agora 36. E o Santos também não foi com o time completo, né? Jogou com o time misto, a gente pode dizer assim. Porque Carlos Sanches, Jamota, não jogaram. O Alisson depois entrou. Então o Rodrigo eu acho que foi a peça ali que conseguiu criar mais no jogo, pelos lados do campo. Mas também em certos momentos deixou a desejar bastante. E pelo que eu vi, eu senti os ataques do Santos muito confusos. As bolas chegavam meio rebatidas. Não dava para aproveitar o jogo baixo do Santos com os jogadores mais baixos que o Santos tem. Então eu acho que faltou repertório para o Santos realmente conseguir a vitória e o resultado. E o Atlético joga com um esquema muito ofensivo, joga com três atacantes. Então fez o dever de casa e analisando o time, o Hernandes, falando sério mesmo, não surpreende a vitória do Atlético em casa. É, você tem razão. Eu também acho que não é surpresa. É um time muito bom. É um time bom, um time forte. Agora tem um detalhe, né? O ruim do Santos não é o resultado. Você perder por 1x0, normal. Você está jogando fora de casa, perdeu por 1x0. Isso não é nada. É que o Santos, depois daquele jogo com o Corinthians, agora com esse jogo, não vem bem. Quer dizer, não está conseguindo entrar dentro da grande área. Ninguém chuta de fora. Está complicado. No ataque. Você sabe por quê? A falta de um centroavante. Um 9 ali, né? Nós não temos um 9. Eu também gosto de jogar com... Isso é preocupante. Eu gosto de time que joga com um 9 fixo na área, que sabe que é BCA, que sabe sair para o jogo, faz o pivô. E o Santos, tradicionalmente, né, Hernandes? Tinha até o Ricardo Oliveira, mas a maioria das equipes do Santos não tem. Joga com o 9 mais solto, sai mais da área, dribla mais. E dá para sentir nesses jogos, principalmente de mata-mata, que faz falta o jogo aéreo, né? Verdade. Agora a gente vai falar do Corinthians. Eu quero só dizer para vocês o seguinte. Agora há pouco comentei com o Caio aqui que o Corinthians perdeu no meio de semana, o Palmeiras perdeu no meio de semana e o Santos perdeu ontem. Então os três que estão disputando a semi, na verdade, perderam. E a gente vai ver com o técnico do Timão, o que ele espera do próximo jogo e se ele acha que esse resultado, por exemplo, que o Corinthians teve, que perdeu para o Ceará e por 1x0, se isso pode influenciar nesse jogo de segunda-feira justamente contra o Santos. Vamos lá. Alguma coisa sempre dá para fazer, em alguns detalhes, de surpreender, até mesmo na escalação. Muitas vezes você projeta o jogo de uma forma ou de outra, mas as ideias praticamente são as mesmas. Talvez uma marcação de bola parada ou uma bola parada ofensiva ou um contra-ataque que você imagina, fechar melhor o adversário. Mas a gente consegue definir as coisas melhores quando sai a escalação, 45 minutos antes. E depois, com 5 minutos de jogo, os dois técnicos já conseguem ter uma ideia de qual é a proposta do jogo. A gente sempre trabalha por objetivos, não foi da forma, o segundo jogo, como a gente imaginava. Na minha opinião, já revi o jogo algumas vezes, controlado até a expulsão, depois normal. Jogadores experientes do outro lado, com bola aérea e forçaram o que eu imaginava. Por isso, as escolhas das substituições também, para que a gente continuasse forte, principalmente nas bolas paradas. E o resultado acontece. Se a gente não classifica, aí sim, acho que cai. Do jeito que hoje está valorizada a Copa do Brasil, acho que é normal para todos nós, não só jogadores, mas comissão. Mas mesmo com as dificuldades, a gente conseguiu o nosso objetivo. Carilli. Ô, Carilli. Carilli. Eu, Hernandes. Só um detalhezinho. Ó, tira o Gustavo para segunda-feira, deixa ele, deixa ele sem jogar. E esse menino aí, o tal de, como é que é? Clayson. Tira também. Põe esses dois meninos aí, no segundo tempo lá, faltando uns 15 minutos para terminar o jogo, tá bom? Faz isso para a gente aí, que está tudo certo, companheiro. Não, tem que deixar os dois jogar, pô. Os dois que conseguem fazer gol no time, vai tirar? Não dá, né? Nós também não temos que ser atrapados. Mas o Carilli falou uma coisa que é verdade, Hernandes. A derrota, tudo bem que é ruim, ninguém quer perder em casa, o Corinthians dificilmente perde na arena e perdeu para o Ceará. Mas não desclassificou, né? E aí, se você for olhar a Copa do Brasil financeiramente, é um campeonato que vale muito, né? Paga 50 milhões para o campeão. É o campeonato que mais paga no Brasil hoje. Então, o Corinthians tem que focar, levar a Sérgio a Copa do Brasil para tentar o título, assim como os outros times, né? Hoje, dinheiro no futebol é essencial, não tem jeito, né? Verdade, você tem toda a razão. Bom, a gente fica aqui batendo papo, você fala, sei quem, ligeiramente, eu estou falando que o Palmeiras é o mais favorito, aquele negócio todo, mas eu estou ansioso, Caio. Quero saber o que o nosso torcedor, o Camisa 12, pensa sobre isso. Aí sim. Ah, e olha só que legal, a nossa repórter, a nossa querida Jéssica Tábuas, foi saber da galera quem é que passa para a final do Paulistão. Será que o São Paulo é a quarta força? Será que o Palmeiras é o favorito? E o Timão corre por fora? E o Peixe, será que passa? Tem até recado para o amigo rival. Quer ver? Pode soltar. Na sua opinião, quem que joga a final paulista dessa vez? Palmeiras e Santos. Quem que leva? Palmeiras. Tem algum palpite para esse jogo? 3x1. Creio que seja São Paulo e Corinthians no final. Espero que São Paulo ganhe dessa vez. Para mim, eu acho que Corinthians e São Paulo. Quem que leva? Corinthians. Tem algum palpite? 3x1 para o Corinthians, para nós. Santos e Palmeiras. Santos e Palmeiras, e quem que leva? Aonde que o Santos leva? Corinthians e Palmeiras. Palmeiras leva. Paulista, Santos e Palmeiras. Ah, o Santos ganha com certeza. Tem um palpite? É uns 3x1. Só isso. Tomara que do lado seja o São Paulo. Não precisa nem falar, né? E do outro? Deve ser o Santos. Qual que é o seu palpite para esse jogo? Tomara que seja o São Paulo, né? Eu acho que o Santos. Contra quem? O São Paulo. Quem que ganha? São Paulo, com a molecada. Quem, na sua opinião, joga a final paulista dessa vez? Palmeiras e paulista. Corinthians. Quem que ganha? Palmeiras. Eu quero mandar uma mensagem para um amigo meu, chamado Kim, que é com o Luciano. Aí, Kim. Se liga, mano. É 3x1 Palmeiras na final, certo? Ouviu aí, Kim? Você ouviu aí o teu amigo falando? 3x1, rapaz. Caramba, tá com tudo, viu? Muito legal. A opinião do Camisa 12, da nossa torcida, é essa que você viu aí em casa. É bem, bem diferente, né? Bem variado, né? Ou acho que é o Santos, ou acho que é o Corinthians, ou o Palmeiras. E esse que é legal. Essa conversa de rua aí é muito massa. Eu gosto muito de assistir jogo em bares, com o pessoal dos bairros daqui, conversar, bater papo, falar algumas asneiras. Muito legal isso aí, cara. Show de bola, né? Show de bola, né? Verdade, gente. E dizer para todos o seguinte, que a gente fica aqui torcendo para o melhor futebol, né? Claro. Que a gente tenha um grande clássico do domingo. Sem violência. Sem violência. E que seja um clássico gostoso. Todo mundo sabe a minha opinião, não gosto de clássico de 0x0. Sabe aquele, não gosto, não gosto de jogo. É bastante gol, né? Gostoso é você ver um 3x2, um 3x1. Verdade. Faz tempo que a gente não vê aí uma chuva de gols num clássico. Que coisa, né? Parece que clássico todo mundo se amarra, ninguém quer fazer. Muito pragmático, né? Os jogos. Acho que culpa, culpa dos técnicos. Também. Porque entram com medo. Sem dúvida. Entram com medo. Isso é que é complicado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver na tela os jogos, então. Vamos lá, para a gente conferir. Bom, recapitulando. São Paulo empatou com o Palmeiras no primeiro jogo. 0x0 foi no Murubi. O Corinthians... O Corinthians... Precisa falar? Produção, precisa falar isso aqui ou não? Eu falo aqui. Pode deixar falar. Então, fala você. O Corinthians 2, 1 Santos, na Arena Corinthians no dia 31. É? Né? Isso. Mas você está atrevido. Que coisa. Bom, aí vamos para os jogos do final de semana. O Palmeiras e São Paulo é no domingo na Arena Palmeiras. Quatro da tarde. Deve estar lotada, né? Ah, certeza. Nossa, deve estar muita gente lá. Sempre lota, Arena. E Santos e Corinthians, o jogo vai ser no Pacaembu. A torcida do Santos tem que ir. Viu? Você que está aí, lá em São Paulo. Tem que ir lá para ver se a gente movimenta esse negócio. O jogo vai ser na segunda-feira no Pacaembu, às oito da noite. Quer dizer, a segunda vai ser agitada, né? Não, vai ser... Quando tem um jogo na segunda-feira, agita, né? Não, legal. Jogo de segunda-noite só é ruim um pouco para ir para o estádio, imagino, né? Tudo bem que você sai do trabalho meio cansado, na segunda-feira quer descansar. Mas, para quem gosta de assistir e, às vezes, está em casa depois do trabalho, começando a semana, né? Eu acho que só é ruimzinho para ir para o estádio no dia mesmo. Para assistir, é uma delícia. Verdade. Bom, duas coisas boas. Uma para o Santos, outra para o Palmeiras. O Moisés e o Gustavo Henrique houve um efeito suspensivo e eles estão disponíveis nas suas equipes. Todos podem jogar tranquilo. O Gustavo Henrique pode voltar para a zaga do Santos. Isso me ajuda um pouco, viu? Porque o Luiz Felipe entregou o ouro naquele jogo contra o Corinthians. O que é aquilo? O Vanderlei do lado dele, rapaz. É a tal história. É minha. Tem que gritar. Tem que gritar. Não tem isso, não. Não, não é verdade? Não, mas ajuda. O Gustavo Henrique é capitão do time, né? É. Então, mas as suspensões... Foi expulso ontem, né? Foi expulso ontem. E o Santos sentiria muito a falta dele. Principalmente a questão técnica, é lógico, mas também por ele ser o capitão, né? As orientações ali que ele deve dar para o time, no meio-campo, na própria zaga. Isso aí faz muita falta dentro do jogo. A gente que joga, às vezes, e tem um cara mais experiente no jogo para passar as orientações, a gente vê como que é importante isso, né? No profissional, a mesma coisa. É, você tem toda a razão. Bom, estamos aqui torcendo para que esses dois clássicos sejam maravilhosos. que a gente tenha muitos gols para mostrar aqui na segunda-feira, que aí é os gols de Palmeiras e São Paulo, né? E depois, na segunda, à noite, o jogo. Na terça, a gente mostra os gols do Santos, quem sabe? Vamos sonhar. Não custa sonhar. Valeu, galera. Deixa eu chamar aqui. Ah, rapaz. Olha a moçada aqui, ó. Tiago de Aracatuba. É o que ganhou a camisa do Rio Preto. Ah, legal. Vem aqui com a gente. Estou ligadão no seu programa, seu time perdeu ontem. Está massa o programa. São Paulo e Santos na final. Ô, Tiago, quem sabe? Caio não gostou, não, Tiago. Você foi São Paulo e Santos aí. Bom, mais um. Edilson Rodrigues de Souza, de Guaraci, no Paraná. Está sempre participando aqui. Olá, Hernandes. Ele botou Hernandes ali porque eu sou bom de bola igual esse menino que você colocou aí. Pode acertar. Certeza. Boa tarde. Você está lembrado que quarta-feira eu falei que o Corinthians perdia para o Ceará? Ah, agora, para completar a minha previsão, só está faltando o tricolor ganhar do porco no Allianz. Para a raiva do seu tio, né, rapaz? Você nem me fala isso. Ô, Edilson, não me fala isso, não. É verdade. Ele falou que o Corinthians ganhava do Ceará. Falou mesmo. Você tem razão. Você tem razão. Agora, o meu tio Beppo, ele vai me ligar. Na mesma hora ele vai ligar. Para falar, não, olha, vou sofrer com isso. Se acontecer isso. Que mais Paulo Sérgio de Arasatuba? Sou Santista e acredito no peixe da Santos e São Paulo na final. Santos e São Paulo... Está confiante. Está confiante. Está confiante. E é bem possível também. A Natália Elijares, o São Paulo está feio. É, Natália. Melhorou um pouquinho, Natália. Melhorou. Deu uma melhoradinha. Deu uma melhorada. Tatiana Arenghi de Arasatuba. Oi, Caio. Você acha que o São Paulo tem chance de ganhar dos outros times? Tudo bem, Tatiana. Eu acho que sim. Acho que o São Paulo tem time, sim. É um time jovem que está crescendo bastante e está se mostrando muito melhor agora nessa fase classificatória do que no começo do campeonato. Que bom. Nós vamos embora? Vamos embora? Ah, deixa eu falar um detalhe para você. Esse menino aqui, que é o nosso comentarista, o Caio, vai estar de férias. Você entra de férias segunda-feira? Segunda-feira. Ele vai ficar 20 dias fora, de férias. Dá uma descansadinha. E para o casamento. Deixa eu dar parabéns. Antecipado para você, para a Jéssica. Muito obrigado. Feliz matrimônio. Tá bom, garoto? Obrigadão. Vamos embora, mas... Logo estou de volta. Eu segundo, eu estou de volta. O meninão vai curtir as férias antes. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o final de semana. Valeu, gente. E aí, tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto